Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Hoje nós vamos preparar juntos uma pizza deliciosa, muito, mas muito especial, que é a pizza de bacalhau, a moda do chefe. Gente, e essa cobertura é na verdade uma versão da bacalhoada portuguesa, mas uma versão cremosa. Já está salivando aí? Hummm, amei! Então não perca nenhum minuto desse vídeo. Não acelere, não pule partes, porque cada detalhe é muito importante para o sucesso dessa receita aí na sua casa. Pra você que quer aperfeiçoar ainda mais as suas técnicas e fazer pizzas fantásticas, diferenciadas, eu quero apresentar o meu curso online Mestre da Pizza. Um curso completo, onde eu trago 35 anos de experiência que eu tenho no mundo da pizza. Nele, eu vou pegar você pelas mãos e caminharmos juntos do zero ao avançado. E ao final do curso, você vai receber o certificado de Mestre da Pizza. Então, após você assistir o vídeo de hoje, vai lá na descrição, baixa o seu e-book gratuito e depois clica no link do curso Mestre da Pizza, onde você vai saber todos os detalhes. Para a cobertura da nossa pizza de bacalhau, a moda do chefe, nós precisaremos de 200 gramas de bacalhau cozido, desfiado. Esse bacalhau, gente, foi dessalgado primeiro, né? Pra quem ainda não sabe dessalgar corretamente o bacalhau, eu tenho um vídeo aqui no canal da bacalhoada portuguesa, onde eu ensino você dessalgar o bacalhau de forma correta. Precisaremos também de azeitonas pretas, ovos cozidos, cebola e tomates fatiados, uma batata cozida inteira de aproximadamente 200 gramas, aproximadamente 100 gramas de mussarela ralada, uma caixinha de creme de leite de boa qualidade, um pouquinho de orégano e azeite de oliva extra virgem para regar a pizza. E nós precisaremos também de um espremedor de batatas, tá? Para espremer essa batata diretamente sobre a pizza. Pessoal, a massa de pizza que nós vamos utilizar hoje, olha só que maravilha, é a massa de dupla biga, tá? Ela inicialmente maturou por 48 horas, tá? E depois eu congelei essa massa por alguns dias. Ontem eu deixei ela no processo de descongelamento e hoje eu retirei da geladeira aproximadamente uma hora antes de nós utilizarmos. A gente vem, passa na sêmula, tá? Essa é uma sêmula rimacinata. E aqui nós já vamos empurrando as bolhas de gás para as bordas da pizza. E agora, durante a abertura, nós vamos retirar todo esse excesso de sêmula que nós temos na farinha. Quando você bate, você abre, tá vendo? Olha, e vai tirando todo o excesso. E também nesse processo, enquanto nós fazemos a abertura da massa, a sêmula vai sendo toda liberada da massa, tá vendo? Olha, todo o excesso. Aí, gente, ela já está com aproximadamente 30 centímetros, tá? É uma massa de 400 gramas. Quando a gente tem essas bolhas muito fininhas, expostas, a gente estoura, tá? Para não ficar aquelas bolhas queimadas também na massa. Agora, ao invés do tradicional molho de tomate, né? Que a gente sempre usa, nós vamos utilizar o creme de leite aplicado diretamente sobre a massa, ó. Esse creme de leite vai dar uma cremosidade maravilhosa para a nossa pizza, tá? Aí, gente, não utilizei uma caixinha toda, tá? Foi aproximadamente metade de uma caixinha. Agora, eu já venho aqui com a mussarela, tá? Pouca mussarela, viu, gente? Estou utilizando aqui aproximadamente 100 gramas apenas. Aqui, a gente vem agora com ele, né? O bacalhau. Muito bem. Olha só que maravilha de pizza, gente. Agora, eu venho com a batata, tá? E nós vamos espremer um pouco da batata sobre o bacalhau. Não é muita batata também, não, tá, gente? Olha. Aqui, nós já vamos colocar um pouquinho do azeite de oliva extra virgem, tá? Uma rodada, olha só. Agora, eu venho com os ovos. Essa pizza, a moda do chefe, é, na verdade, uma pizza da bacalhauada portuguesa, né? Os ingredientes da bacalhauada portuguesa, certo? Aqui, agora, eu venho com os tomates. Olha. Eu cortei, assim, em meia rodela pra ficar mais bonito aqui o desenho da pizza, tá, gente? E pra encerrar, eu venho com a cebola, tá? Agora, mais uma rodada, né, do azeite de oliva. Aí, gente, agora a gente vem aqui com a nossa pasta. E aqui, a gente dá mais uma ajeitadinha na nossa pizza, tá? Olha só. Ela vai ficar com aproximadamente uns 35 centímetros. Porque essa minha pasta tem 40 centímetros. E, bora para o forno. Aí, pessoal, o nosso forno está na temperatura de 409, né, 410 graus o teto. E 340 graus o laço, tá? Nós vamos marcar um tempo de 2 minutos e meio. E aqui, então, a gente vem e despeja a nossa pizza. Ela deu um pouquinho mais de trabalho, porque essa está bem pesada, né? E pra quem desejar mais informações a respeito desse forno e saber como adquirir com desconto especial de 10% para os meus seguidores e alunos, Eu estou deixando aqui abaixo e também na descrição desse vídeo o meu e-mail para contar. Aí, pessoal, 2 minutos e meio. Vejam só que maravilha que está a nossa pizza. Dá uma olhada nisso, gente. Aí, pessoal. Olha só que maravilha que está a nossa pizza. Dá uma olhada nessas bordas, gente. Ela está crocante e, ao mesmo tempo, muito, mas muito airada e macia por dentro. Então, nós deixamos sobre essa telinha, tá? Por aproximadamente aí uns 30, 40 segundos, para que ela continue com a crocância na sua base, tá? Vamos dar uma olhada como é que ela está por baixo, gente. Dá uma olhada nisso, olha. Que maravilha, né? Olha só essa borda. Dá uma olhada nisso. Olha aqui, gente. Está vendo? Crocante por fora, olha. E por dentro, completamente cheia de alvéolos e macia. Perfeito. Não deixem de assistir a receita dessa massa da dupla biga, que é um processo inventado por um aluno meu, o Marcos. E eu dei uma pequena modificada, né? No método que ele criou e o resultado é esse. Eu estou deitado aqui já para dormir, chefe. E eu fico aqui salivando, lambendo a tela do celular. Vamos ver se realmente essa pizza é tudo aquilo que o chefe fica falando, né? Dá uma olhada nisso, gente. Que pizza fantástica. Gente, sinceramente, eu não tenho palavras para descrever essa pizza. Fantástica ou deliciosa é muito pouco para essa pizza. Ela está muito, 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 muito boa, gente. É uma combinação perfeita dos ingredientes. É bom demais. Fala para o maridão fazer aí para você. Olha isso aqui, Marci. Pede para ele assistir isso. Olha aqui. É maravilhosa. Desculpa, gente. Falei de boca cheia. Sensacional mesmo. E dá licença, gente. Porque agora eu vou ter que almoçar essa pizza. Eu quero, uma vez mais, agradecer pela sua presença. Receba um forte abraço meu, pedindo a Deus que abençoe e que proteja você e todos os seus familiares. E eu quero também aproveitar e pedir a todos vocês a oração pelo conflito lá entre a Rússia e a Ucrânia. Então vamos todos unir as nossas orações, independente da nossa religião, pedindo pela paz. Fica com Deus e até a próxima receita, se Deus quiser.